33-99-11-14-43, recado do telespectador, tá ali ó, aí sim ó, aquele telespectador ali é bruto, Lamonier. Ué, se ele não assistir, ninguém mais assiste não, hein? Olha lá, olha ele aí ó, homenagem à audiência aí ó, olha ele aí, Lamonier, respeita. Viva o netinho Bernardo, que sai entre nós hoje domingo, ostentando seus 4,103 kg, né? É, é, e 51,5 cm, grandão e lindo, igual o irmãozinho Henrique, olha ele aí ó, o tamanho da mão da criança, Lamonier. Hã? É, a mão dele é pra quando você ficar com atrevimento comigo, Lamonier. Bonito igual quem? Fala de novo que eu não escutei. Ah, obrigada, repete de novo diretor, bonito igual avô, pede o maçudo. Pede o maçudo pra gravar uma vinheta assim, bonito igual o vovô. Beijo pra ele, o Bernardão, um beijo pra Juliana, pro Richard e pro menino Henrique, irmãozinho dele. O Henrique tá lá, Lamonier, só a fúria por dentro. Dividindo a atenção, próxima, meu netinho, eu gostei dessa aí. Boa tarde, Nico, tudo bem? Aí ó, aí ó, aí ó. Sou o Sarlete do ARP, parabéns vovô Nico, que Deus te abençoe. Aliás, te protejo e te guardo, te abençoe também, né Lamonier? Você e seus netinhos também, que Deus conceda paz e saúde pra ele. Nico? Não é só você ganhou um netinho não, viu? Minha mãe, dona Rita, é bisavó, não, aí respeita. Bisavó que nem minha mamãe, minha mamãe ganhou mais um bisneto. E eu sou tia avó. Minha sobrinha que nasceu, se chama Estela. É a princesinha mais linda que Deus nos deu. Nico? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Você é um excelente apresentador. Obrigado, lindona. Parabéns pelo programa. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Vocês são espetaculares. Que Deus abençoe você, Sarlete. Um beijo pra bis aí, ó. A bis, dona Rita. O diretor tá agradecendo também, viu, Sarlete. Ele é, ele gosta de agradecer. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje nossa mãe está completando 90 anos. Cante parabéns pra ela, em nome da família. Olha só. Olha o currículo. Olha lá, ó. Somos 11 filhos, 20 netos e 19 bisnetos. Hã? Hã? Respeita, filho. Respeita. E como é que é o nome dela? Só não tem nome. Ela tem 11 filhos, 20 netos, 19 bisnetos e não tem nome. Ah, Maristela. Eu vou... Olha lá, 90 anos, ó. 11 filhos, 20 netos, 19 bisnetos. O Lamonier tá admirado. 50 pessoas na família, Lamonier. Ela faz almoço pra todo mundo se precisar. É. Parabéns pra ela, Lamonier. Parabéns a você. Nessa data, querido. Viva a mãe da Sarlete. Ó, desculpa. Viva a mãe da Maristela. Sarlete é a outra. Como é que é o nome dela? Ah, já puxaram lá. Dona Paula, né, ô diretor? É a Dona Paula. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Rosilina do Conjunto C. Tudo bem com você e sua produção? Também. Também. Nico, quero pedir, se puder, se puder, pra mandar um beijo e um feliz aniversário pra minhas irmãs que fizeram aniversário ontem. Claro que eu posso. Um beijo pra elas e parabéns pra Rosângela e pra Rogéria. Qual que é a Rosângela, Lamonier? Hã? É que nem duplo sertanejo. Quem vem primeiro é o primeiro nome, olha lá. Rosângela e Rogéria. Eu amo muito elas. A Rosângela é de BH e a Rogéria é de Ipatinga. Ah! É de cima a Belo Horizonte, Lamonier. De baixo a Ipatinga. Elas vão amar porque falam muito de você com elas. Rosângela e Rogéria. Tudo que ela falou é verdade. Sobre mim e de mim pra vocês. Elas vão amar porque falam muito de vocês com elas. Pra mim, vocês são os melhores. Falou, tá falado. São nota mil. Obrigado. Fiquem com Deus. Que Ele continue abençoando todos vocês. Amém, Rosilene? O diretor já disse, essa é a última. Tamo junto.